Sinceramente, todo mundo pensa que quando eu entrei na casa eu paquerei o Fiuk, eu não paquerei. Vou falar totalmente a verdade. O Fiuk, ele tava muito nervoso no início, ele tava, tipo, muito ansioso, tipo, quase tendo um, assim, muito ansioso. E aí eu fiquei, eu vou quebrar o gelo, eu sou muito brincalhona. Eu falei, eu vou começar a brincar. E eu comecei, meu Deus, Fiuk, casa comigo, sei o que. Eu comecei a brincar. Eu acho que a galera começou a curtir, a achar engraçado, e a edição também achou massa. E aí, pegou as brincadeiras e tal, tal, tal. Se você perceber, quando eu entro na casa, eu me afasto totalmente dele, porque ele já tava bem de boa, fez a amizade e tal. Foi o que eu percebi mesmo, eu falei assim, mas... Chegou lá, eu já, tipo, a gente já se afastou e tal. Era brincadeira, óbvio que eu dava umas brincadeiras de paquera, também tem as coisas assim, mas as pessoas levaram a sério. Eu fui cancelar, depois me descancelaram.